Para quem circula diariamente pelo trânsito em Parnaíba, se deparar com cenas como esta se tornou algo comum. E são situações assim, flagrantes de imprudência e desrespeito às leis de trânsito que têm elevado as estatísticas de acidente. De acordo com o levantamento da Secretaria de Transportes, Parnaíba hoje conta com uma frota de aproximadamente 81 mil veículos. É como se fosse um carro ou moto para cada duas pessoas. Está meio perigoso. Por quê? É por causa dessas mortas e tem muito carro, tem muita moto. Tem uns que dirigem mais ou menos, tem uns que dirigem mais ruim, de todo jeito. Os acidentes que envolvem motociclistas ocorrem com frequência ainda maior, geralmente deixando vítimas com lesões sérias, quando não acabam em óbito. Os números do pronto-socorro mostram que o Hospital Dirceu Arco Verde já recebeu mais de 2 mil vítimas de acidentes nos primeiros meses deste ano. Para evitar o pior, quem se desloca pelas ruas e avenidas da cidade fica sempre em alerta. De estar perigoso está. Por que o senhor acha isso? Porque o trânsito não tem limite. O pessoal não respeita mais ninguém. Eu ando em uma bicicleta dessa aqui. Quando eu penso que no lugar com uma coisa que tem buzina, com uma coisa que tem sinal, eu penso que não corta. Para tentar mudar esta realidade e chamar a atenção para o alto índice de feridos no trânsito, surgiu a campanha Maio Amarelo. A intenção é colocar em discussão a temática da segurança viária, através de campanhas educativas, como explica o secretário municipal de transportes de Parnaíba, Maurício Machado. Essa campanha é uma campanha a nível nacional de segurança no trânsito e nós estamos, a Guarda de Trânsito de Parnaíba, através de nossos agentes, estão em parceria com o PPTRAN, montando um evento a respeito da segurança do trânsito na cidade de Parnaíba. Nós teremos algumas blitz educativas, palestras para crianças em creche e em algumas escolas. Nós vamos ter também, nós vamos ter no caso duas blitz educativas, uma no dia 16 e outra no dia 18. Vamos ter uma palestra no auditório da Prefeitura para todos os funcionários do município que queiram participar dessa palestra de educação no trânsito. E vamos ter uma distribuição de folders, de adesivos e durante esse período o foco maior vai ser na educação de trânsito. As atividades de conscientização dos condutores, através de ações do poder público, devem ser feitas em paralelo às melhorias estruturais nas vias de tráfego, a fim de garantir uma efetiva redução dos acidentes.